Quer mudar sua vida? Seu mundo? Seu jeito de viver? A hora é agora! Natal Premiado MRV! Compre seu apé e ganhe um prêmio especial! Um presente de Natal para equipar a sua casa nova! Isso mesmo! Comprou, ganhou! Condições super facilitadas e entrada parcelada em até 60 vezes! Vem à loja MRV e feche o negócio! Mas é só no dia 14! MRV. Construindo sonhos que transformam o mundo. Vamos conversar? E aí